A gente está fazendo uma promessa pela saúde do nosso médico. Ele viu aparecer um óbvio no papel da vida e a gente teve que fazer a retirada. E a gente ficou só a bola que saiu visitar dessa biópsia e a gente pediu para esse exame. Ele não dá nada, se fosse um perigo, não poderia ser. E aí, por mais ou menos um mês que eu saí visitar, e felizmente eu saí que foi negativo para nós. Minha promessa foi para o meu irmão, que ele teve um problema de saúde na perna, que deu trombose e ele praticamente quase perdeu a perna. Então, essa promessa eu fiz da Nossa Senhora e que eu vim apagar. Ele recuperou, não precisou perder, não precisou amputar a perna e está muito bem em saúde. Já tem quanto tempo que ele está bem? Ele tem uns seis meses que ele fez a perna. E a senhora ficou de sair durante quanto tempo para pagar a promessa? Todo ano? Só esse ano? Não, esse ano. Esse ano? Aham, esse ano. A Maria Clara, ela nasceu de oito meses e quando ela nasceu, ela já nasceu com pneumonia. Então, ela já foi encaminhada de emergência para a UCI e no outro dia ela teve uma parada cardíaca que precisou ser entubada. Então, nós nos pegamos com Nossa Senhora. Nossa Senhora, para que ela desse a vida para a nossa menina, que nós, esse ano, nós viríamos pagar a promessa que hoje, a qual nós estamos aqui. Foi uma nossa promessa, uma festa alcançada, no ano passado, em que eu não me importava muito bem de saúde. Então, eu recorri a os problemas mais fortes que a gente tem, a fé. Então, eu dobrei meus velhos, comecei com a minha mãezinha lá de cima e ela cuidou de tudo, mas hoje é dia de botar a nossa fé e realmente a ação. Sim, eu vim pagar a minha promessa e eu vou acompanhar daqui até a Ana Basílica, a Santinha. É uma promessa que eu fiz em prol da saúde da minha neta, que nasceu com problema e eu pedi muito para a Senhora de Nazaré salvar a minha neta e graças a Deus, no último exame que foi feito, a bactéria não atingiu o sangue dela e ela está bem, graças a Deus. Ela está hoje com dois meses de vida. Com dois meses de vida. Só a sua promessa, é só esse ano ou é a partir de agora? Não, a partir de agora, eu me pego na Senhora de Nazaré que eu vou acompanhar até lá, todos os anos.